Olá pessoal, você bem? E eu aqui, tudo bem com vocês? Tô com um joelho aqui em cima, tá confortável? Tá bem? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que eu adoro assistir, que é o que tem no meu iPhone No meu celular, no caso, whatever, nesse caso é o iPhone E eu vou mostrar pra vocês meus aplicativos favoritos, que eu não vivo sem Um pouquinho da minha vida mais íntima, né? Porque o nosso celular é uma coisa muito íntima da gente Então é isso, não se esquece de me seguir lá no Instagram, que tem muita coisa legal por lá Se inscrever no canal, se quiser dar um inscrito e dar muito like nesse vídeo Porque quanto mais likes vocês dão, mais eu vejo que vocês gostam de vídeo assim, tá bom? Então vamos lá, se tem que agarrar muito Vamos lá começar, o meu celular é um iPhone 7, preto, tá? Eu tenho aqui essa capinha que eu acho muito fofinha, da Ming barra Ming Que aí tem uns brilhantinhos, então eu gosto E é isso, agora na parte principal do meu celular, na tela bloqueada Você vê essa fotinha, Ming, do que se move, que eu acho a coisa mais fofa desse mundo Gente, eu tinha acabado de achar esse meu celular e eu disse Não, vamos tirar uma foto de capa Aí a gente tirou, eu vi que se movia, eu achei fofo, eu deixei Então, entrando, é isso que vocês veem Ok, vamos começar com as redes sociais Estão aqui as minhas redes sociais Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, FaceTime Youtube e Pinterest As minhas preferidas são, com certeza Meu Deus, o Instagram Eu amo o Pinterest também E o Youtube O WhatsApp eu gosto porque eu converso e o Messenger também Mas não são as que eu passo mais tempo nelas Então, vamos dar uma fuçada agora no meu Instagram, no meu feed Temos aqui Camila Coelhos, divano O bebezinho da Juliana Temos, ai meu Deus, uma casa de papel Terceira temporada, já tava vendo spoiler Então tem tipo, um bocadinho da minha vida Odeio porque é só publicidade que tem esse diálogo Só publicidade no meu feed Mas tudo bem, de vez em quando tá mais legal Ai, que foto linda Ai, depois eu tenho aqui o meu Insta mesmo O meu, né Eu gosto muito de ir aqui no Explorar Só tem coisa do BBB, provavelmente Ah não, acabou o BBB errado Não tem mais Então, depois eu tenho aqui o Pinterest Eu adoro usar o Pinterest Mas eu nunca divulguei pra vocês Mas se vocês quiserem me seguir lá Tá aí, ela é esterófilo Mas é uma coisa que eu boto mais pessoal mesmo Então tem minha moda inverno Decoração, cabelo, moda verão Moda fatos de treino Noivo, maquiagem Decoração Lakewood House Que era uma casa que eu queria fazer de madeira Numa futura Eu tenho cada coisa aqui, gente Muito esquisita Então se você quiser ir lá ver, tá Mas depois, pronto São os meus que eu uso mais Depois aqui em foto e em vídeo Eu tenho um Lightroom Gente, eu tô apaixonada por esse Lightroom Vocês não tem noção Olha essa foto aqui Como eu consegui editar ela assim Mas ela resolveu carregar Olha a diferença dessa foto Antes do Lightroom E depois Tipo Ai, é muito lindo Sério Também eu gosto desse Unum aqui Que eu consigo planejar as fotos Que eu vou postar Mexer elas Etc E tal Depois eu gosto Do FaceTuning, né Aqueles retoques básicos O VSCO Eu também uso pra editar Se vocês quiserem um vídeo De como eu edito as fotos atualizadas Peçam Porque eu acabei de aprender Umas técnicas novas Que eu tô muito animada Depois eu tenho o Canva Que é a edição de capa De aqui do vídeo do YouTube O YouTube Studio Que é tipo O Analytics, né E esse PixArt Que eu nunca usei Mas eu baixei Porque alguém me disse pra baixar Mas eu nunca usei Depois Vamos para o meu top Acho que é top 1 Aplicativo preferido No momento Que é esse Aplicativo Zen Da Gilgóis Ela é criadora desse aplicativo Eu sou fã Fã dela mesmo E é de meditação E uma vida zen Sério Ele é muito completo Eu tenho um pacote Eu pago 6 euros ao mês Mas eu olho muito a pena Eu amo ele É o meu maior investimento Não o meu maior investimento Mas tipo Uma coisa que eu tenho prazer em investir Olha que tem frases motivacionais Faça o máximo do melhor E o mínimo do pior Blá 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 Depois aqui eu tenho Algumas partes que eu gosto De ficar escutando musiquinha relaxante Mantras Orações Eu adoro as orações Músicas para um bom dia Depois tem isso Que é de autoconhecimento Que são vídeos muito legais De autoconhecimento Conexão interna E aqui tem as meditações Deixa eu mostrar pra vocês Minhas meditações preferidas Que são no caso A meditação da abundância Às vezes eu tô fazendo maquiagem E eu coloco essa meditação Tocando Porque ela não é uma meditação Que eu preciso estar Assim muito relaxada No caso Eu coloco ela como um somzinho Que é só Ela falando coisas De vibração alta Coisas positivas E eu vou entendendo aquilo E adoro essa meditação de abundância Gosto também da Foco nos estudos É leve sua vibração Também eu fico só escutando essa Com a acreditação dos objetivos Tem que estar mesmo meditando Mas é muito boa Enfim Sono profundo é que eu uso mais Que eu costumo meditar antes de dormir Então eu uso muito É de sono profundo Mas esse é o meu aplicativo preferido Com certeza Depois eu tenho o Google Maps O Google Tradutor O Camp Scanner Isso é magiai São os meus preferidos também Eu não vou colocar top 1 Top 2 Porque eu nunca vou conseguir escolher Porque eu amo os meus aplicativos todos Então Pular e tapa No Camp Scanner A gente consegue escanear documentos Gente A gente coloca o documento Tipo assim Sabe Tira foto E escaneia E aí fica tipo muito profissional Envia por e-mail E fica muito top Eu adoro Ai meu Deus Eu adoro o Camp Scanner Depois tem um aplicativo do banco E tem esse aplicativo piloto Porque eu estou tirando agora O código Dirigir carro Dirigir carro Bibi Eu devo estar falando muito rápido Nesse vídeo Eu vou me acalmar Então eu faço provinhas ali Para testar Depois eu tenho minhas fotografias Vamos forçar minhas fotos Que eu tenho por aqui Fotos que eu estava editando Uma foto da Finlândia Eu tenho Minhas fotos Yeah Fotos que eu tirei no Mac Enfim Depois eu tenho aqui O meu Spotify Spotify né gente Que eu tenho as músicas Mas eu não tenho o coiso pago Do Spotify Então não uso muito Eu uso mais Mesmo o YouTube Mas eu deixo aqui na mesma Ai gente Meu relógio Eu tenho aqui O meu alarme Que é Acorda menina Depois acabou o tempo extra Eu tenho Depois em seguida Vamos para o outro lado Eu tenho mais coisas De exame de código Eu tenho o Duolingo Que é um dos meus preferidos Também Eu amo o Duolingo Eu estou praticando O meu francês com ele Estou 19% fluente em francês Minha gente Mas o Duolingo Tem uns exercícios Que você vai fazendo Basicamente Tipo É muito legal De colocar para praticar Com vocês Por exemplo Vamos lá praticar Eu devo ter escrito errado Escrevi errado Tá gente Não fui do mundo Um livro Um livro Aí você vai fazendo Os exercícios É muito legal Tem coisas muito dinâmicas E vai subindo O seu nível Da língua que você quiser Tem para inglês Espanhol Eu já fiz todo de inglês E eu já fiz todo de espanhol Então agora estou fazendo De francês E depois eu tenho Esse aplicativo Que eu amo Na vida Muito, muito, muito Que é o Clum Tem muita blogueira Que faz publicidade Isso né No meu caso Não é publicidade paga Eu só gosto mesmo Mas aqui tem tipo O seu ciclo menstrual E aqui tem Olha Minha TPM Que chega sete dias Antes mais ou menos De eu ter A minha menstruação Que é aqui Enfim Muito íntimas nós Mas é Depois a gente Acrescenta os dados Por exemplo Se você teve sangramento Dores Qual foi a sua emoção Do dia Quantas horas de sono Você dormiu Sexo Se protegido ou não Se você estava ativo Ou não No caso eu tenho o Dio Então tem aqui O meu controle do Dio Depois tem mental Exercício Tem muita coisa legal Nesse aplicativo E eu gosto Então eu uso ele E depois se você tiver Tipo Com risco de estar grávida Ou alguma coisa Ele avisa também Acho que Isso nunca aconteceu comigo Mas Ela fica na vida Depois eu tenho a Blackboard Que é a coisa mais chata Do mundo Mas é útil Porque é onde os professores Enviam os slides Os trabalhos Da faculdade Blá 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 Aí eu tenho aqui Minhas matérias Tipo Vamos ver Uma matéria aqui Minha Comunicação integrada De marketing Conteúdos do curso Aí tem os slides Das aulas Aí eu vejo os slides Das aulas Enfim É bastante interessante Porém Uma merda Porque ninguém gosta disso Temos o meu querido Netflix Meu amado Netflix Quem não ama esse cara Claro né Vamos ver que séries Eu estou vendo agora Estou no meu Não Estou do meu namorado Então não vamos ver Mas Eu estou vendo Riverdale Estou vendo Na Casa de Papel Estou vendo Um outro Mais ou menos E Suits Também estou vendo Suits Depois eu tenho a cena virtual Que eu fico vendo carros Porque o meu namorado Me viciou em ver carros Que estão à venda E eu não estou pensando Em comprar um carro Mas isso é viciante Tem que ter É viciante E aí o meu virtual Que eu fico vendo casas Eu também não estou pensando Em comprar um carro Podem ficar vendo carros Depois eu fiz followers Mas que eu nem sei Que eu tenho isso Que eu não uso isso Mas eu já usei muito Que era pra ver Tipo quem me deu um follow Mas de vez em quando Eu vou lá ver Quem me deu um follow Pra ficar tipo Hum, você me deu um follow Queridinha Você é uma vaca Hum, talvez não Eu estou agressivamente Mas, por exemplo Estou com um treta Com alguém E a pessoa me deu um follow Opa, como assim? Vou dar uma follow Agora eu volto Um pouco fringativa Talvez, porque nunca E depois temos esse currency Que eu adoro Porque eu tenho que ficar Trocando dinheiro do real Por eu, então Eu venho aqui com mil reais Olha quantos euros Aí aparece aqui Depois tem os jogos Que é a parte do meu namorado Que eu não jogo O meu querido Uber Sim, eu tenho o aplicativo Do McDonald's Porque tinha cupons E eu tinha desconto Então eu tenho O da TAP Pra eu ficar vendo meus voos Pro Brasil Não que eu vá muito Eu vou só uma vez por ano Mas eu tenho também O que eu me ponto compro Pra ficar vendo os voos São as minhas amadas Dentro da Europa Comer em casa Adoro esse aplicativo, gente Depois eu tenho esse aplicativo Mini, não sei o que Que é uma loja Que eu comprei uma capa Pro meu computador Nunca mais chegou Eu vivo comprando coisa online E não chega Eu fico muito arremotada com isso Não gosto, sérião Mas enfim Depois tem o AliExpress Que eu baixei pra ver Alguns biquinis Ah, eu tenho esse Hut Training Que eu tô na Fitness Hut Ou academia aqui em Braga E depois tem esse aplicativo Que é muito legal Tem dois Esse tem o meu treino Que é o meu treino Que o PT colocou pra mim Tipo E aí eu vou colocando Se eu já fiz ou não Tipo, já fiz Aí eu coloco Entendeu Aí eu completo o meu treino Muito legal E aí depois eu tenho My Hut Que é onde eu marco Minhas aulas Eu vejo tipo Quais aulas nós temos Para hoje E eu marco Ou desmarco, né Depois tem o Last Minute Que é uma tipo É coisa de voos E hotéis também Bastante interessante Minhas mensagens Vamos ver Olha minhas mensagens Vamos ver as minhas mensagens O WTF me mantém informado Sobre a nova lei De proteção de dados pessoais O meu namorado Minha mãe fala Sua vaquinha O meu namorado fala Love you E a de jazz Conversa comigo O cinema Nossa Conversa comigo É assim, gente A vida da pessoa Muito sociável, né Se vocês gostaram Não esquece de dar muito like Nesse vídeo E me dizer quais são Seus aplicativos favoritos Aqui nos comentários Também Que eu quero muito saber Eu tô sempre interagindo Com vocês por lá Então comenta Me segue lá no Instagram E é isso Beijinhos Tchau 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 Tchau